Na área do 11º Batalhão foram alencados quatro alvos e dentre esses quatro alvos, um desse alvo era justamente esse que estava lá no povoado São João da Figueira, município de Durandé. Então havia contra ele um mandado de prisão por estar em fuga e aberto, tendo em vista que ele não retornou desse benefício que lhe foi concedido pela saída de Natal. E aí foi feita uma operação contando com o comando da companhia lá da 29, que Durandé pertence à companhia de Moimirim, a 29cia, o comando do pelotão, os militares daquela fração que fizeram a operação, realmente ficaram monitorando esse alvo e lograram êxito em realizar a sua prisão.